Oi! Oi! Oi, Margarida! Tudo bem? Bem, vai mais pra lá pra gente dar oi. Esperamos que você esteja bem. Vamos pra lá. Ontem foi o meu aniversário e a casa está um desastre. Mas não está um desastre porque eu fiz uma festa, assim. Não, está um desastre porque essa semana foi caótica. Então, a casa está uma zona. Veja aí. Essa foi só a parte de baixo. Aqui em cima tem algumas coisas pra colocar em ordem e tal. O Fábio já limpou os banheiros. Ele já guardou a louça, né? Agora ele vai fazer a feira, ele vai cuidar dessas coisas externas da casa. Eu vou explicar esse olho roxo. Margarida, você que canta... Vai fazer o mumu? Você que canta... Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Fazendo o mumu aqui pra ela. A gente que canta essa música, a gente precisa tomar cuidado na sala de aula. Tem muitas crianças correndo. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu abaixei pra fazer o head, shoulders, knees and toes, knees and toes. A minha aluna passou correndo e me deu uma cabeçada. Cabeçada forte, olha. A criança ficou bem, não aconteceu nada com ela. Mas eu estou com esse olho roxo. Passei meu aniversário com o olho roxo. Tudo bem. Tá tudo bem, né? Meu objetivo hoje é dar uma geral na casa. Vai dar tempo pra fazer tudo? Provavelmente não, porque eu vou trabalhar a tarde. Mas a gente vai tentar. Né, sussou? É. Algumas margaridas me perguntaram lá no Instagram. Como que eu consigo fazer as coisas com ela? Porque a gente não dá tela pra ela. E é trazendo ela junto comigo. Ela não tá vendo a câmera, tá? É porque eu coloquei na janela. Ela tá vendo o fundo. A janela. Cadê o pacuá? Isso é muito importante de você trazer a criança pra ver você fazendo as coisas do dia a dia. E isso chama Vida Prática em Maria Montessori. Eu vou colocar aqui uma explicação. Uma breve explicação. Você fez o pacuá? Não. E aí Tchau, tchau. 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 Vamos limpar as coisas aqui? Não? O que você vai desenhar? Dá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E esses? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.